Escolha aí sua armadura que eu vou ver qual que eu vou escolher para batalhar Pô, cara, você vai com essa? Eu vou? Já sei com qual que eu vou Vou com a minha da patinação Boa Vai, escolhe você, qual a armadura que eu vou? A mesma que eu Ah, mas aí não vai ter diferença, né, Bi? A minha, só que versão 2.0 Ah, você quer que eu vá com a armadura... Mas aí vai ser igual, Bi? Não, não Você quer que eu vá com a minha 2.0, é isso? Armadura versus voadora, vamos embora Armadura da gravidade zero E a armadura da gravidade zero 2.0 Beleza, tá sabendo legal Três Vai Dois Um, e já Mas aqui vai ser a mesma coisa, Bi Olha lá Ixi, eu já tô ganhando, velho Tá, não Tu não tô à frente, cara, olha lá Vou botar atrás de mim Onde, Gabriel? Cadê tu aí, então? Ah, pra mim eu tô na sua frente Mano Eu acho que eu tô muito perto de você Porque eu tô atrás de você Eu tô na sua frente Rapaz Gabriel, acho que vai dar ruim pra você, hein, filho Mas você não vai ganhar nada hoje, cara É só experiência Sei não, Gabriel É, vai perder, vai perder Vem aqui que eu vou te pegar Não vai pegar nada, cara Sai fora Galera que não foi inscrito no canal ainda Se inscreve aí, velho Vem fazer parte da família mais maluca do YouTube E vem pras nossas lives também, hein, galera Ih, Gabriel Ixi, Gabriel Eu tô sentindo o cheirinho da vitória Pam, pam, pam Pam, pam, pam E? Neto Verdeca Rapaz, 2x0 pra mim Que lindo, cara Qual a próxima armadura, seu Gabriel? Tudo distúrbios E vem fechar com a gente Baixa da Santista É nóis É chapa quente Geral que tá comigo Joga a mão pro ar É o Neto na parada Da família VDK Invadindo de bode Todo litoral Nóis